Oi minha gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui pro canal e eu vou falar baixo porque o Leonardo está dormindo. Eu resolvi minha gente gravar esse vlog porque hoje vai chegar uma comprinha muito legal, muito especial. Especial assim né, que eu queria muito e aí eu quero gravar pra vocês quando chegar mostrando. E também quero mostrar pra vocês aí a rotina como sempre, talvez eu vá no shopping hoje comprar travesseiro. Porque como vocês viram eu comprei um colchão né, de casal. E eu não tenho travesseiro, então eu quero comprar pelo menos dois travesseiros grandes assim, sabe? Por enquanto o Leonardo está ali dormindo nessa bagunça minha gente, porque é 10 milímetros de acordar ele né. E esse lençol só tá assim bagunçado porque ele gofou aqui na ponta, aí eu enrolei pra não tirar debaixo dele né, acordar ele e eu deixei assim. Gente, eu tô muito agoniada com aquela parede ali, deixa eu falar baixo. Tô muito agoniada com aquela parede ali ó, preciso pintar. Vou comprar a tinta e vou pintar aqui junto com vocês também. E é isso, por enquanto eu levantei, eu tomei só um café minha gente, porque eu desci pra ver o moço que tava chamando pra perguntar se tinha roupa pra doar. Inclusive, essa é outra coisa que eu vou fazer, eu tenho uma sacola aqui de roupa do lado que eu separei pra doar. E aí eu já vou descer, já vou deixar lá na porta, porque quando ele passar de novo pra pegar, ele já vai tá fácil né. Também tenho outras roupas que tenho pra doar, vou mostrar pra vocês. Quer dizer, vou mostrar o novo que tava no quarto das minhas irmãs. Mas enfim, né, tô falando muito. Eu vou, acho que é porque eu tô empolgada, porque vai chegar o meu item especial. Vocês já sabem, porque provavelmente eu vou colocar no título. Mas enquanto isso, eu acho que eu vou fazer uma faxinha aqui no quarto da organizada. Vou mostrar pra vocês uma coisa que eu fiz. Ó minha gente, não sei se vocês lembram, mas aqui não tinha essa penteadeira, essa prateleira. Porque essa prateleira era do móvelzinho que ficava aqui no quarto. Ó minha gente, esse daqui ó, vocês lembram que ele ficava no meu quarto com um negocinho assim em cima? Então, aquele negocinho é do guarda-roupa. Aí como eu não vou deixar mais ele aqui no quarto, né, porque não tem espaço. Aí eu botei a prateleira lá no guarda-roupa. E aí eu vou dar depois só uma olhada nesses livros. O que vai ficar aqui no quarto, o que eu vou espalhar pela casa, né. Porque lá embaixo também tem um monte de livro. Aí eu posso colocar alguns lá. Enfim, e depois me desfazer desse móvelzinho, né. E ontem, minha gente, também chegou os meus... As minhas... Meus filmes da Polaroid. E que eu tava esperando pra poder fazer o meu adversário do Leonardo. Como ele tá doentinho, eu não vou sair com ele, né. Minha gente... Mano, hoje é dia 21. Vocês acreditam que eu esqueci de levar o Leonardo pra tomar vacina? Que era pra ser dia 19 agora. Hoje é sexta, ainda bem que eu lembrei. E que eu esqueço? Eu vou até começar a me organizar agora pra levar esse menino pra vacinar. Já dei banho no Leonardo. E ele tá ali com a minha cunhada. Eu vou tomar um banho agora. É só esperar a minha irmã sair do banho. Eu tô em choque, minha gente, que eu esqueci da vacina. Eu não vou ficar quebrando a cabeça com isso, né. Faz parto. O Leo tá dormindo. E eu tô aqui comendo um salgado com o suco ainda saindo. E é isso, vou comer depois eu vou pra casa. Minha gente, olha a cara de cansada. Eu desci do posto andando. Enfim, deixa eu resumir o que aconteceu lá. Eu acabei não gravando muito. Porque eu já tava duvidando que não ia poder tomar vacina. Porque ele tá tomando o remédio. Que a médica passou lá no pronto-socorro quando eu fui com ele. E aí, o que acontece? Não pôde tomar vacina. E eu aproveitei que tava lá. Passei no médico de novo. Porque hoje era o último dia pra dar o remédio que a moça do pronto-socorro passou pra ele. Só que como ele ainda tá tossindo, eu fiquei preocupada que eu não vou passar. Porque aí o médico pelo menos me orienta, né. Pra quando acabar dar o remédio, se eu fico em casa esperando melhorar. Ou se eu volto aqui. E aí o médico falou que esse remédio que a moça passou não era indicado. Assim, não é um problema. Só que esse remédio que ela passou é um remédio pra quando o bebê já tá com... Tipo assim, catarro no pulmão, alguma coisa assim. E o Leonardo não tá. O Leonardo tá com a gripe superficial. Essa gripe que o Leonardo tá, só melhora mesmo fazendo uma vagina nasal. E só, sabe? É só o básico mesmo. E aí demora de sete a dez dias. O Leonardo tá assim faz uma semana, então é normal ainda. E vai ser normal porque ele vai passar em nome de Jesus. Então assim, ele passou só lavagem com soro. Não indicou remédio. Ele até passou lá um xarope. Mas ele falou que passa porque ele é médico, né. E tem essa opção. Mas ele como, assim, como médico, como, sabe? Indica que não dê. Porque não tem necessidade. Porque ele não tá com nenhum problema. É só uma gripe mesmo, normal. Que com lavagem nasal já vai melhorar. Aí enfim, minha gente. Eu tô um pouco chateada porque eu não gosto de dar remédio. Não gosto de tomar remédio. Então dá sem necessidade e me deixa chateada. Ainda mais porque eu morro de preocupação, né. Porque ele é muito pequenininho pra estar tomando remédio. Mas enfim, né. Infelizmente tem essas pessoas. Parece que são despreparadas, sabe? Ou parece que só quer, tipo, ah, toma isso e pronto. Inclusive eu lembro que a moça lá do pronto-socorro avaliou ele muito rápido. Esse médico agora, ele olhou a garganta do Leonardo. Ele olhou a orelha, botou uma lanterna, uma luz lá dentro. Ele passou, acho que um minuto, só ouvindo assim, sabe? Direitinho o pulmão, o coração pra ver se tava tudo bem. Eu lembro que no pronto-socorro a mulher só ouviu o pulmão dele. Não olhou a garganta, não olhou nada. Mas enfim, minha gente, infelizmente tem dessas, né, no sistema de saúde. Tem desses profissionais. O importante é que também não vai causar nada de muito preocupante, né, esse remédio pelo Leonardo. Mas eu fico chateada. E o importante é que ele também tá bem. Aí o médico falou que não precisa levar ele no hospital. A não ser que demore muito pra melhorar, né. Aí corre um risco, é melhor ir pra ver se tá tudo bem mesmo. Ou se continua só uma gripe. Enfim, minha gente, um desabafo aqui, né. Porque realmente eu fiquei bem chateada, minha gente, porque eu não gosto de dar remédio, sabe? Eu, tipo assim, sem necessidade ainda mais, piorou. Acabei de dar mamar pro Léo. Eu vou colocar aqui um desenho desse celular. Que é da minha mãe. Minha mãe tem dois celulares, não sei pra quê. Se ela nem usa isso. Mas olha que fofura esse neném aqui. Aí vou botar um desenho aqui pra ele. Enquanto... Minha gente, eu tô tão cansada porque eu não comi direito hoje, né. Que eu tô, tipo assim, fraca. Vou tomar uma água agora. Minha irmã vai fazer almoço. Mas já é, tipo, 5 horas da tarde. Minha gente, já são quase 7 horas. Mas eu tô aqui na luta pra enviar o vídeo de hoje. Porque eu enviei, deu direitos autorais. Eu tive que editar de novo e não sei o quê. E aí eu tô enviando agora. Eu espero em nome de Jesus que não dê direitos autorais. Porque... Senão vai demorar mais ainda. Já postei meu vídeo, minha gente. Tô aqui assistindo o quarto da minha irmã. Pra ver se não ficou nenhuma falha. Agora eu vou descer pra comer. A minha irmã fez a comida. E aí eu vou... Barulho de moto. E aí eu vou descer pra comer. E é isso. Tô com sono, minha gente. Sono. Eu não sei se é sono ou se é fraqueza, né? Porque eu não comi direito hoje. Já é... É 8 horas agora. E eu não comi nada, tipo, forte. E eu comi os salgadinhos lá. E de manhã eu tomei um café com bolacha. Dei banho no Neneco. E agora, minha gente, eu vou aproveitar que ele está quietinho para mostrar pra vocês o aspirador de pó. Ressaltando aqui que eu não gostei da forma que chegou. Olha, todo... Né? Mal embalado. Receio até que esteja, né? Com algum problema. Mas espero que não. Ó, minha gente. Vem essas três peças. Que essa daqui, ó. É a base dele. Vai lá de fundo. Tá vendo? É bem levinho. Como eu nunca tive um aspirador de pó, eu não sei como que é normalmente o peso. Essa parte aqui é bem levinha. Já essa parte aqui, ó. É mais pesada, né? E aí eu não sei como que funciona. Eu sei que aqui, ó. Sobe e desce. Aí eu não sei, tipo, se é ligado ou desligado. Provavelmente. Mas aqui também, ó. Tem um... Um negocinho pra apertar, ó. Tipo, você pressiona pra baixo. Subir não sobe. É só pra pressionar. Eu não sei pra que que serve também. E aí ele é assim, ó. Essa parte aqui é mais pesada. Acho que porque é onde fica a bateria. Enfim, o negócio dele, né? E aí, ó. É assim. Eu gostei. E aí vem esse cabo aqui. Que é pra quando você for usar no chão, né? Você encaixa aqui. Aí essa parte encaixa ali. E aí fica grande. Vou mostrar pra vocês. Ó, minha gente. E uma coisa que eu gostei é que ele fica paradinho, ó. Em pé. Tipo, ele nem tá encostado na parede. Ele, tipo, fica certinho ali. Como vocês viram, eu montando aí. É bem simples. O Leonardo tá ali virando sozinho. Minha gente, o Leonardo tá aqui muito agitado. Dei banho nele agora pra ver se ele se acalma. E ele tá super agitado. Aí eu vou colocar alguma coisa aqui pra ver se ele assiste. Coloquei ali um desenho que o Leonardo assistiu, minha gente. Aí o aspirador tá aqui. Vou dar uma arrumada aqui no quarto. Porque tá bem bagunçado. Apanhei roupa minha. Apanhei roupa do Léo. Vou dar uma organizadinha aqui em cima. E aí depois eu vou tomar um banho. E dar uma mamar pra ele. E tentar dormir. Não vou testar o aspirador hoje. Porque tá tarde. Ele vai fazer muito barulho. Eu acredito. Mas eu vou fazer um vídeo de faxina. E aí eu vou testar ele junto com vocês, tá bom? Ó, minha gente. Já dei uma arrumadinha aqui rapidinho no quarto. Tem um pano. Dei uma limpadinha. O Léo tá aqui. Minha irmã tá subindo pra ficar com ele enquanto eu tomo banho. E é o seguinte por aqui, minha gente. E eu não finalizei o vídeo ontem. Vou finalizar hoje. Mas antes de finalizar. Vou mostrar fazendo uma organização aqui no quarto junto com vocês. Eu quero falar sobre uma coisa também. Quem acompanha aqui o canal de quando eu tava grávida. Lembra que eu lia muito esse livro aqui. E depois da gravidez. Assim, depois da gestação, né? No caso. Que eu tive o Leonardo. Ficou muito mais difícil pra eu ler, né? O tempo fica curto. Porém, minha gente. Eu terminei de ler ele ontem. Eu tô falando sobre ele porque eu falei pra vocês que quando eu terminasse de ler. Eu ia mostrar pra vocês e ia falar o que eu achei. Eu já li vários livros. E eu gosto de livros que trazem ensinamento, sabe? Assim, tipo... Eu acho que tudo ensina. Mas eu gosto de livros que tem como principal propósito, assim, ensinar, sabe? É abrir nossa mente. E tem livros de ficção, livros de romance e tal. Tudo a gente pode tirar um aprendizado. Mas esses livros não são... Não é o propósito maior deles de trazer ensinamento. Mas enfim, minha gente. Esse livro, ele é incrível. Ele bate muito com muitas coisas que eu penso, sabe? Então, assim... Há todo tempo que eu lia, eu pensava... Nossa, é isso aí. Se você gosta desse tipo de livro, leia, compre. Porque ele traz uma paz, assim, quando você lê. E abre muito nossa mente. Minha gente, outra coisa. Eu comprei travesseiro agora pela internet. Comprei um kit pelo Americanas. De quatro. Da BF Colchões. A marca. E quando chegar, eu vou mostrar pra vocês. Porque, como eu falei, eu não tenho um travesseiro, né? Então, comprei. Quatro travesseiros. Vai ficar dois, dois. E é isso. Tô muito feliz. Vai chegar até terça-feira, tá dizendo. Eu espero que chegue segunda. Segunda vai chegar muita coisa. Vai chegar as fraldas que eu comprei pro Leonardo pela internet. Que eu vou mostrar pra vocês também. Terminei aqui de arrumar a cama. E, minha gente, eu tô já imaginando, sabe? Os travesseiros ali. Vai dar totalmente uma cara diferente. Uma cara totalmente diferente, no caso. Pra cama. E, enfim. Tô ansiosa. 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 Daí, minha gente, eu arrumadinho aqui por cima, ó Ficou assim É o único jeito que dá Porque maquiagem, remédio, bijuteria Tudo de corpo, cabelo, essas coisas, unha Fica tudo nesse micro espaço Vamos ver como o Eduardo tá Minha gente, olha isso Vou mostrar pra vocês como eu deixei ele E vou mostrar pra vocês como que ele tá Primeiramente, olha como ele tá, né E eu vou mostrar como que eu deixei Eu deixei ele assim, assistindo E aí ele simplesmente vira e fica daquele jeito, minha gente Eu deixei ele aqui no quarto da minha irmã E fico no meu, arrumando Mas assim, a cada um minuto eu tô voltando lá pra ver E aí toda vez que eu vou ele tá assim, desse jeito Então, minha gente, ó, o quarto tá assim Arrumei a cama, aqui tá meu cesto de roupa suja Arrumei o berço do leão Mais ou menos, né, porque olha isso Mas enfim, deu arrumadinha aqui Aqui também em cima, ó Eu tirei ele do lugar pra poder apanhar o celular pra gravar Aqui tá assim, o negócio porque tá ali, ó, pra botar pra lavar Ali é o cesto de roupa do Léo, que é o balde, né Aí aqui, ó, minha gente, embaixo tá assim, né Deu arrumadinha Minha gente tá muito bagunçada, né Ó o tanto de sapato ali embaixo, aqui em cima Meu aspirador de pó lindo está aqui Ai, minha gente, eu tô tão feliz, de verdade, com esse aspirador Não, eu já testei ele, pra ser sincera Mas eu vou falar o que eu achei no vídeo de faxina Porque aí eu vou falar tudo pra vocês, né Dar meu feedback Minha gente, eu acho que o Léo herdou até a calvície de mim, viu Porque olha isso O cabelo de vocês também são assim Porque o meu tá com um buraco aqui Mas enfim, senti aqui pra me descrever de vocês Como vocês viram, minha gente Tem muita coisa legal aí chegando Que eu comprei E eu vou compartilhar, claro, tudo aqui com vocês Eu tava ali numa muita reflexão com vocês E tive que levantar pra ver o Léo Porque ele tava chorando Mas ele tá bem ali Pausei aqui pra me descrever de vocês Olha, minha pele seca, minha gente Enfim Toda vez eu fico entrando em algum assunto, né Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esse vídeo Esse vídeo de rotina aí Com muitas informações Como eu falei, tem muita coisa pra chegar Muita coisa aí Que eu quero compartilhar tudo com vocês Então se inscreve no canal se você não for inscrito Pra acompanhar, minha gente Todas as minhas conquistas As minhas coisinhas Ficando num lugar como eu sempre quis, sabe E enfim Espero muito que vocês fiquem E estejam felizes aí comigo também Por tudo isso que eu estou conseguindo comprar E colocar num lugar É tão bom, minha gente Tão bom quando a gente compra as coisas que a gente quer, né Mas enfim, é isso Espero muito, muito, muito Que tenham gostado Deixa o like aí no vídeo Pra me ajudar muito Mil beijos no coração de vocês E até o próximo vídeo Um tchau do Leonardo também E até o próximo vídeo